Pessoal, mais uma manifestação. Desta vez, muitas pessoas ali em São Paulo se manifestando, se mostrando contra tudo o que está acontecendo em Brasília, no Supremo Tribunal Federal após o falecimento do empresário, chocou a todos que a defesa já tinha pedido para liberar e houve a negligência por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal em não liberar o ministro, como todos conhecem, o Alexandre não liberou e ele acabou falecendo, deixando suas filhas, sua família. E essa conta vai para quem? E muitos manifestos em Brasília, em São Paulo e creio eu que a população acordou. Já temos exemplos de populações acordando em outros países, como a Argentina, que elegeram Javier Millet, que é um cara de direita, que estava ali antes das eleições questionando Lula, questionando a corrupção no Brasil, foi eleito porque a população não aguenta mais. Hoje, aqui no Brasil, a população se manifestando contra tudo o que está acontecendo e não há atitude de ninguém. Estão tentando surgir várias e várias outras notícias para que o falecimento deste empresário fique por isso mesmo, só que a população está aí para mostrar que ninguém é como um petista, que tem aquela lavagem cerebral, e tem o que acontece, aquele fator de esquecimento, brasileiro de direita, brasileiro não precisa ser de direita, não precisa ter partido nenhum, não esquece o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo e essa manifestação é o exemplo disso. Acabamos de acompanhar aqui a entrevista com o Sebastião Coelho, que é um dos símbolos que surgiu há dois, três meses atrás, rebatendo todos os ministros, rebatendo no julgamento no STF, rebatendo todos, apontando eles como pessoas odiadas e está até hoje firme e forte nesta caminhada que está sendo dura, está sendo dura para pessoas que estão ali inocentes, presos e são tratados como criminosos e criminosos tratados como pessoas boas. É isso aí pessoal, eu agradeço a vocês pela companhia, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.